Agora vocês vão conhecer um cachorro muito maluco, cara. É mesmo? Um cachorro muito maluco. Cara, doidão? Não, vê que interessante. Pode rodar aí. Vamos lá. Oi, pessoal. Eu, a Baianinha do Pânico, a repórter oficial dos animais. Ai, muito mole, sim, muito mole. Estou aqui para mais uma missão. Encontrar o Bob. O Bob é um Golden Retriever. Muito fofo. E ele está fazendo o maior sucesso. Está fazendo o maior sucesso no Instagram. Ele tem um amigo hamster e oito pássaros. Dá uma conferida nas fotos dele. Hoje eu vou atrás do Bob e do dono dele. Para realmente saber se é possível ter uma amizade dessa. Enquanto Mariana está gravando a matéria com o Bobo... É Bobo? Bob? Estamos aqui para fazer uma trollagem teste com o Mari. Foi falado para a Mari que após ela gravar com o Bob, ela vai ter que vir para uma praça fazer um clipezinho com outros cachorros. Este pano foi coletado, o feromônio de uma cadelinha no cio. Nós vamos passar esse pano na roupa da Mari. Ou seja, os outros cachorrinhos do clipe vão ficar louquinhos. Nosso teste é saber quando a Mari chegar aqui, se os cachorros machos que vão fazer o vídeo com ela, vão ficar atacando ela. Coisa que muita gente aí tem vontade de fazer. Vocês não vão querer perder essa matéria, né gente? Vem com a baianinha, vem. Agora eu estou chegando aqui na casa do Bob. Vamos conhecer ele. Que lindo! Tudo bem? Tudo bom? Esse é o Bob? É o Bob agitado aqui. E você, quem é? Pai do Bob e dos passarinhos. Pai! Estão loucos! Quantos passarinhos? São oito passarinhos, o hamster e o Bob. Quantos anos o Bob tem? O Bob está com um ano e nove meses. Quando é que você descobriu que ele era tão amigo dos animais? Já tinha um periquito e uma calopsita antes dele chegar. Aí eu trouxe ele e eu quis dar uma interagida entre todos eles. Aí peguei, soltei a calopsita e o periquito e falei, vamos ver o que vai dar. Acabei depois trazendo mais pássaros e ir para o último hamster agora. Cadê esses outros animais que eu não vi até agora aqui? Estou lá esperando. Vem, Bob. Vem apresentar seus amigos. Cadê seus amigos, Bob? Aqui, Bob! Eu tinha um hamster e morreu. Eu acho que eu vou chorar. O nome do meu hamster era Bolinha. Então agora a Michelle vai fazer aqui a retirada do feromônio. Ei, Julie, toda abertinha você que está no cio, né? Explica para o pessoal em casa o que é esse lance de feromônio. O feromônio é uma substância que é secretada pela fêmea durante o cio. E a partir daí isso acaba atraindo muito macho. Então vamos fazer o teste aqui com os cachorrinhos. Vocês vão ver se algum deles já está mais esperto, ó. Está aqui. Está aqui, filha da mãe. Você pode observar que o cheiro na região já deixou os cachorrinhos loucos. Olha, olha. O pretinho está querendo fazer um oral ali, ó. Está dando certo então. Ele não deu uma montada bonita, mas ele está... Deu certo o teste aqui, ó. Os cachorros estão todos louquinhos. Eu vou passar muito desse feromônio na roupa da Mari para ver se os cachorros vão tentar montar nela e ver qual vai ser a reação dela. Esses são os amigos do Bob? Esse aqui é o hamster. Está fazendo sucesso também. Qual o nome dele? O nome dele é hamster. Só o Bob que tem nome aqui. O pessoal é tudo calopsito e periquito, tudo igual. E aí? Eu seguro. Eu tiro o hamster morreu. Eu acho que eu vou chorar. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O hamster! Ai, gente, eu derrubei ele! Desculpa, bebê. Foi sem querer. O moço foi sem querer, viu, moço? Ah, ele já está acostumado. Oi, a Bob e seus amigos. Vamos soltar eles, Bob? Oxe, tu larga onde? Tu larga... Ai, meu Deus! Isso! Isso! Tu tem um só, lógico. Você não consegue pegar ele? Oi! Eles dão pro trabalho. Oi! Oi! Eles tão loucos. Tem um no seu pé. Cuidado, não se mexe. Ah, o Bob pegou ele. Ele voltou na boca. Não, não é isso? Ele dá uma lambidinha nele. E ali tem umas calopsitas. O que é calopsitas? É um pouquinho maior. Ah, esses daqui são grandes mesmo. Tá usando até blush. Aqui é que passeia com o Bob sempre na rua. Esse aqui chegou faz pouco tempo. É pedido ou pedido? É todo bebendo, bebendo. Esse é menino, esse aqui é a menina. Pensa, eles tão brigando. E eles brigam direto. E é sempre assim, homem e mulher junto é só briga. Então agora, agora eu vou passar aqui na roupa, ó. Então tá aqui a roupinha de cachorrinha da Mari. Vou passar na roupa inteira, ó. Principalmente no rabo, né? Agora é o seguinte, Mar. Você vai mandar o motora levar isso aqui lá pro japonês. E você vai explicar pra ele que um pouco antes dele vir pra cá de Amara e botar a roupa, pra ele esfregar de novo. Chiba, vamos se esconder. E agora vamos esperar horas e horas e horas e horas aqui a Mariana fazer a matéria. Chegamos aqui no parque. Eu e o Luiz, o dono do Bob. Ah, vá! Quando você pegou o Bob? Em 2014, veio em janeiro e tinha 4 meses. Quando você percebeu que o Bob se dava bem com os outros animais? Logo no começo, interagi ele com os pássaros. Aí eu percebi que foi bem. Aí eu fui acrescentando outros bichos porque eu sabia que ele era tranquilo e não ia ter problema. Então eu criei o perfil dele pro pessoal poder acompanhar mais o dia a dia. Desde então foi só sucesso, né? Virou o hit da internet. Torou no mundo todo as fotos dele. Então veio o seguidor dele fora e recebeu muita mensagem também. Tô pra pegar mais um filhote aí de Golden. Tô pensando em macho pra ficar Bob e Marley, mas não sei ainda. E por que você não pega um animal diferente? Tipo uma cobra? Não. Luiz, como o Bob é muito famoso, Como o Bob é muito famoso, a gente quer fazer umas fotos. A gente trouxe umas legendas e a gente vai fazer as fotos de acordo com as legendas. Tá joia, vamos lá. Eu vou pegar eles pra poder fazer a foto. Errou! Doando com espaço, hashtag é nós que late. Curtindo Snoop Dogg, hashtag Thug Life, hashtag Dog Style. A gente sai um minuto pra marcar território e já pega a nossa comida, hashtag Dia de Cão. Maju falou que ia chover, mas tamo de boa na lagoa. Quem tem amigos tem tudo, hashtag Filosofia, hashtag Cão, hashtag Companhia. Ele tá sentindo no espaço. Agora eu quero que você crie uma legenda pra foto que a gente vai tirar agora. Segue, o Bob tá podendo. Arrasou! Luiz, quero te agradecer pela atenção. Você e do Bob, que foi maravilhoso com a gente. E pra vocês, mais uma matéria animal. É só pra gente fazer o ensinamento, tem que fazer agora um clipe de você com um monte de cachorro numa praça. Só faz rola. Não, não aqui. A gente tem que ter numa praça lá que eu vou montar o set. Chegou, chegou? Aí, é bundiquinha de fora. Eu vou grudar na perna dela na hora de chegar lá em cima. Agora pode trazer os cachorros aqui. Pretão, taradão, já foi na rega. Não! Não, cara, eu sou cachorro de verdade. E minha furita. Coitada da baianinha. Daqui a pouco vocês vão ver o que aconteceu com a baianinha, com esse feromônio aí da cadelinha.